A lei do impeachment foi convocada a uma comissão de juristas para, abre aspas, atualizar a lei. Por que abre aspas? Porque o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, é quem vai presidir a comissão. Eu lembro aqui, meu caro Augusto Nunes Lewandowski, que foi o responsável, junto com o Renan Calheiros, você vai se lembrar bem, né? Pois é, de rasgar a própria lei para que a ex-presidente Dilma Rousseff não se tornasse inelegível quando foi afastada pelo Senado do cargo. Eu analiso esse caso com bastante atenção porque o impeachment, que não foi pensado para isso, os procedimentos de impeachment que não foram pensados por isso, eles estão ficando cada vez mais politicizados. Como você falou, essa centena aí de pedidos no Brasil, aqui nos Estados Unidos, vale lembrar que quando os democratas conseguiram a maioria, que seria a Câmara dos Deputados, que é a Casa dos Representantes, eles fizeram dois pedidos de impeachment. Fizeram e passaram dentro da Câmara dois pedidos de impeachment contra o presidente Donald Trump, absolutamente sem nenhum fundamento. Uma questão pura e simplesmente política. Agora, o que me deixa curioso em ver no Brasil uma revisão da lei do impeachment, porque, bom, primeiro a gente precisava seguir a lei do impeachment que existe atualmente, né? E a principal pessoa que impediu que a lei do impeachment fosse cumprida foi o próprio ministro Lewandowski, que resolveu rasgar e fazer, inventar a lei no meio do julgamento do impeachment da Dilma Rousseff. Então, para que adianta rever a lei se a lei que vale é a lei que está na cabeça do ministro? Uma rápida observação, essa excrescência do foro privilegiado, ela é uma excrescência brasileira. E quando foi pensado o sistema de checks and balances, de freios e contrapesos, que é importado aqui da República Americana, nunca se imaginou que fosse existir o foro privilegiado. Porque não existe foro privilegiado aqui nos Estados Unidos. Os senadores são julgados por uma corte comum, como qualquer cidadão, numa corte federal. Então, o que acontece é que quando o Brasil inventou essa jabuticaba aí do foro privilegiado, o sistema dos freios e contrapesos, o sistema de um poder fiscalizando o outro ficou falho. Por quê? Por conta disso que o Augusto falou. O poder que deveria fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, ele é dependente, ele é muito mais frágil e vulnerável ao Supremo Tribunal Federal. Então, se tem alguma coisa de boa acontecendo nesse processo, é que o brasileiro passou a pensar quem é que deveria estar fiscalizando o Supremo Tribunal Federal. Ah, o senador. Ah, então isso é uma das atribuições importantes do senador. Então, pela primeira vez, eu atrevo a dizer que pela primeira vez na história do Brasil, o povo vai às urnas em outubro pensando em eleger fiscais para o Supremo Tribunal Federal. Isso nunca aconteceu na história.